Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Eu queria agradecer o prazer de estar aqui com vocês O prazer de estar aqui com... E parabenizar todo o grupo organizador, em particular o Renato Malcher Pela coragem, pelo empenho, pela dedicação em realizar esse evento Que eu acho que é da maior importância Bom, como é de prática, como todo mundo enfrentou este problema Uma apresentação que eu programei para meia hora Ontem à noite eu fiquei cortando, espero que não tenha virado um Frankenstein Mas a ideia é falar um pouco sobre essa questão do tratamento da dependência Próximo slide Só para introduzir um pouquinho, lembrando O pessoal estava fazendo, o Carline e o Renato estavam fazendo propaganda de maconha Eu estou fazendo de cocaína Então aqui a gente tem a época que a cocaína fazia parte da fórmula da Coca-Cola O próximo Aqui também uma propaganda de cocaína para dor de dente em pastilhas O próximo E aqui é o próprio laboratório, o Berenguer Laboratório Alemão Fazendo toda a propaganda do hidrocloreto de cocaína Próximo A gente tem a cocaína em pó, próximo Injetável, próximo E a forma crack fumada Mais um slide Bom, aqui Esse é um estudo muito importante Que eu acho que é um estudo do Naida Um dos principais autores é o Jim Anthony Que ele tenta responder a seguinte pergunta Quanto que cada substância leva ou não à dependência? Então ele calcula, a partir de estudos epidemiológicos A probabilidade de alguém se tornar dependente A partir do contato com uma substância Então o próximo slide Eu só, como o foco aqui dessa apresentação é basicamente a cocaína Eu focalizei a cocaína Ou seja, se a gente vê aqui, por exemplo Eu tenho um pointer A gente vê, por exemplo, o álcool De cada 100 pessoas que usam álcool 15% vão se tornar dependente Se a gente for para a maconha Cada 100 pessoas que usam maconha 9 podem se tornar dependentes E mesmo a cocaína, que é uma das drogas mais diabolizadas A gente tem esse dado de 17% se tornando dependente Olha, vamos ver o resto De 17 para 100 o quê? Significa que 83% de quem usa cocaína Não se torna dependente Ou seja, essa é a boa notícia Próximo E o que é a dependência? Só resumidamente O estado que a procura e o uso da droga Domina a motivação do indivíduo Gerando uma falta de autocontrole Um pouquinho do que o Gabor abordou na conferência dele Próximo Pode ir para frente Pode ir Tá Se a gente pensar comportamentalmente A gente tem uma determinada resposta selecionada Tem a ver até o que o Renato estava dizendo Os estimulantes que a gente tem Comida, sexo, interação social e droga E que geram determinado comportamento Parece até que eu combinei com o Renato A apresentação da coisa dele Próximo Não, volta um No caso da, o que a gente chama de toxicidade motivacional A diferença de um usuário de droga recreacional De um dependente é justamente isso A droga deixa de ser apenas mais um dos estimuladores Dos seus circuitos neuronais E passa a adquirir o que a gente chama de saliência Então é por isso que o indivíduo Diferentemente do usuário ocasional O dependente é alguém que abre mão dos outros reforçadores Então a droga adquire uma saliência específica O próximo Eu vou ser bem por cima Não vou entrar em detalhes O próprio Gabor Maté falou disso A gente tem basicamente quatro sistemas envolvidos No sistema da dependência E a gente tem o sistema indibitório do lobo frontal O Gabor Maté falou disso A questão da impulsividade, da motivação O sistema de recompensa Que se relaciona basicamente com a sensação de prazer E o sistema de memória e aprendizagem Relacionado àquele hábito Aquele prazer associado às circunstâncias Onde se dá a fonte de prazer No caso aqui é o uso da droga O próximo E resumidamente Seriam essas quatro variáveis que estão em jogo A saliência do estimulante Ou seja, saliência da droga A possibilidade de controle pela parte frontal do cérebro As características de controle de impulso do indivíduo E essas memórias relacionadas àquelas vivências de prazer Todas as medicações que se tenta usar No tratamento farmacológico De uma dependência Eu estou falando especificamente na dependência de cocaína Mas isso é válido para qualquer dependência Vão agir numa dessas esferas Seja aumentando os efeitos de reforço Dos outros reforçadores que não há droga Ou seja, medicações que vão fazer com que O indivíduo se interesse menos pela droga E mais por sexo, por comida, por interação social Aumento do controle inibitório do lobo frontal Interferência nessas memórias condicionadas Que estão relacionadas com craving, com a fissura Ou contraposição às respostas ao estresse que leva a recaída Que é algo que também o Renato falou de forma muito importante Então todas as medicações testadas para dependência Vão agir numa dessas esferas O próximo Mais um Se a gente for ver Diversas classes de medicações foram testadas Para, especificamente Para tratamento da dependência de cocaína e crack Grande maioria delas ineficazes Eu não vou ler uma por uma Mas é só para mostrar a quantidade de substâncias Onde não se tem nenhum sucesso Próximo Aqui continua uma série de medicações ineficazes Mas aqui aparecem algumas que tem alguns efeitos Ou são eficazes Ou os experimentos revelam Um potencial promissor Com relação ao tratamento da dependência São da classe dos estimulantes Aqui a bupropiona Que é um antidepressivo Modafinil Que é uma substância para déficit de atenção E a dexa e metafetamina Que atende para o detalhe É uma droga ilícita Ou seja, vai ser algo que já tem Uma comprovação de eficácia De melhora de dependência de cocaína e crack Mas provavelmente a gente vai ter dificuldade De dar continuidade aos experimentos Porque também é uma droga de abuso Ainda eficazes no naltrexônica Uma medicação usada para alcoolismo E o de sulfira O próximo slide Então a gente tem muito pouca Possibilidade farmacológica E muito pouco recurso Para tratar farmacologicamente Os nossos dependentes O que a gente tem como resumo Da ópera Em relação à questão do tratamento da dependência A gente tem taxas de eficácia Da ordem de 35% Os melhores serviços De tratamento de dependência química Não conseguem subir muito Além desses níveis Próximo slide A gente também não pode nem se gabar Desses 35% Porque a gente sabe que 10% dos dependentes químicos Se curam sozinhos Sem nenhum tipo de intervenção De qualquer espécie Nem farmacológica Nem psicossocial Nem psicoterapia Então 10% se cura espontânea Então a nossa taxa de 35% Cai para 25% É a nossa taxa de sucesso Próximo slide E consequentemente O que acontece Em vez de a gente dizer Olha, a gente consegue ajudar Essa parcela A gente precisa reconhecer Que a gente não sabe o que fazer Com 65% De quem é dependente E é aí que a gente parte Para uma série de outras questões Por quê? Porque esses critérios De sucesso São baseados No modelo da abstinência E a gente sabe Que esse 65% De insucesso É com relação A abstinência Mas existem maneiras De você Se cuidar Ainda que não seja Se tornando abstinente É em cima disso Que se ampara Que se sustenta Todas as medidas De redução de danos Redução de riscos As medidas De redução de danos São as estratégias Que vão ajudar Esse indivíduo Apesar de não estar abstinente Como queria O modelo Da abstinência total Eles poderem Ter uma vida produtiva Satisfeitos consigo mesmo Com interação social Ainda que usando A substância psicoativa Da qual eles estavam dependentes Tem um pouco a ver Com a pergunta Que o João fez Para o Gabro Também A próxima E para Só para Eu não sei como está Meu tempo Mas Eu vou só falar Um exemplo Que é um estudo Que tem sido muito comentado Muitas pessoas conhecem Mas muitas não conhecem Pediram para eu Mencionar ele aqui Que é uma técnica De redução de danos Aplicada ao tratamento Como exemplo De aplicações terapêuticas Da cânabis A gente tem diversos Como o Carlene mencionou Tem livros e livros Sobre isso Hoje em dia Tem uma literatura imensa Eu mencionei só alguns Que foram os pioneiros Estudos de Leventhal De 95 Para HIV positivos No sentido de Melhorar a ansiedade Na petência Estudos com neoplasias De Doe, Schwarz e Rocha Quimioterapia para náuseas E vômitos em pacientes Com câncer E glaucomo Trabalho de Gonçalves Eu Eu ressaltei em amarelo Dois estudos Que foram Duas teses Que eu orientei Uma tese de mestrado Uma tese de doutorado Do mesmo Orientando Que é o Francisco Rocha Francisco Rocha Fez uma Revisão sistemática E uma meta-análise Da eficácia De cânabis E canabinoides Em quimioterapia Mostrando uma superior Eficácia E ele repetiu Esse estudo Numa tese de doutorado Em 2010 Com pacientes com câncer É inquestionável O nível de melhora De patologia Redução De tamanho De câncer Regressão De diversas Neoplasias Sobretudo Câncer de próstata Câncer de reto Câncer de mama E sobretudo Mais O que é mais Contundente É um tipo de câncer Cerebral Que são os gliomas Esse estudo Já foi Ele está em fase De aceitação De publicação Numa revista Alemã E esse primeiro estudo Sobre câncer Já foi publicado Desde 2008 O próximo Slide E o que eu queria Falar aqui Voltando a nossa Mais um Mais um slide O que foi esse estudo Investigar um fenômeno Espontâneo observado Em usuários de crack Do nosso serviço Onde a gente atende Uma média De 600 dependentes 600 consultas De dependentes Por semana Por mês Em São Paulo A gente tem Uma porcentagem Muito grande De dependentes de crack A gente atende 150 consultas Mensais De dependentes de crack E a gente começou A verificar O seguinte fenômeno Os pacientes Chegavam pra gente Dizendo Olha, não dá Tudo o que vocês propõem Tudo o que vocês sugerem Não adianta Quando vem a fissura Pelo crack Eu não seguro E eu continuo usando Eu não consigo me tratar Próximo A gente pegou Então 50 pacientes Que procuraram assistência Que preenchiam os critérios De diagnóstico Para dependência Próximo Qual era a amostra Eram todos Sexo masculino Entre 16 e 28 anos Solteiros Uma educação média De 7 anos Próximo Mais um Não, volta Volta o anterior 16% abandonou Esse estudo Por diversos motivos Eles acabaram Não continuando Esse estudo nosso Mais os que ficaram O tempo médio Que eles relataram Que eles haviam demorado Que demorou Para se instalar Dependência de crack Isso chamou Muita atenção Eles disseram Que entre Eles começarem A usar o crack E se tornarem Dependentes Teria demorado Aproximadamente um mês Algo bastante rápido Sobretudo se a gente Considera aquele dado inicial De que 17% dos usuários Vão desenvolver dependência Ou seja Deve ter alguma coisa Em particular Nessa amostra Que fez com que eles Desenvolvessem a dependência Ao crack Tão rapidamente E a média E a média utilizada Por dia Era de 3 gramas Próximo A proposta nossa Foi Que eles utilizassem Maconha Para tentar Conter a fissura Que é algo Que eles mesmos Relatavam para a gente Olha A única coisa Que acontece Que faz com que A gente consiga Adiar O próximo O próximo O uso de crack É quando eu fumo A maconha Então a gente Vamos dizer assim Deu esse aval Para que eles Fizessem isso Então eles passaram A usar 3 a 4 cigarros Por dia De maconha E depois De aproximadamente 5 semanas Eles abandonaram O crack O próximo O que aconteceu A gente acompanhou Esses pacientes Tem uma avaliação No início No primeiro mês 3 meses 6 meses E 9 meses De acompanhamento Desses pacientes Eles tinham Muitos sintomas Paranoides Fissura Pela cocaína Muitas alterações De sono E eles realmente Tinham O critério De dependência De crack Não eram Dependentes De maconha Nenhum deles Com a nossa Instrução Eles passaram A ser dependentes De maconha A partir da avaliação Mas deixaram De ter alteração De sono Deixaram De ter fissura E desapareceram Os sintomas Paranoides Próximo slide A gente tem Alguns questionários Sobre comportamento Criminoso Associação Com atos Criminosos Eles tinham Positivo No início Do tratamento E a partir Do primeiro mês Eles deixam De ter essa Interação Com a criminalidade Reintegração social Eles passam A ter critérios Que poderiam Ser considerados Reintegrados A partir Do terceiro mês Sim Sintomas motivacionais Eles não tinham No início A partir do momento Que eles passam A ser dependentes De cânibes Eles passam A ter Primeiro mês Terceiro mês A partir do sexto mês Eles deixam De ter os sintomas Motivacionais Que é quando Eles disseram Olha a gente Já conseguiu Abandonar o crack Através da maconha E agora A gente passou Espontaneamente A diminuir A frequência De uso De maconha Ou seja Foi um fenômeno Espontâneo Não foi orientado Por nós O próximo Pode passar mais Vai Isso Tá bom Volta um Então Os efeitos Benéficos Da cânibes Relatados por eles Diminuição De ansiedade Diminuição De sintomas De abstinência Do crack Incluindo Fissura Ganho De peso Melhora De sono Modificações De hábitos E atitudes Indesejáveis O que é isso? É um nome Eufemismo Para o seguinte Eles falaram assim Olha agora a vantagem De não estar usando Crack E estar usando Só maconha Que eu não tenho Que entrar na bocada Não tenho que ir na biqueira Não entro no meio Da favela Não corro risco De ser preso De levar um tiro Ou seja A minha qualidade De vida Em termos de Social network Ou seja Minha rede social Já pode ser fora Da favela Porque eu estou usando Só maconha E aqui Volta um E aqui eu também quero Destacar isso Ganho de peso Por que? Eu apresentei esse trabalho Por um pesquisador De Nova Iorca É o Ernst Drucker Ernst Drucker Era um epidemiologista Que trabalhou muito Com populações excluídas E com crack Ele falou que o dado Mais impressionante Que ele achava Do meu trabalho É o ganho de peso Que ele acha Que o ganho de peso É o padrão ouro De você dizer Que alguém está melhorando Quando ele é dependente De crack Porque dependente De crack Não ganha peso Nunca Então esse dado Ele valorizou muito Próximo Já estou acabando O resultado final Desse estudo Que surpreendeu Muito a gente É que 68% Dos pacientes Interromperam O uso do crack Referindo que A cannabis De mim e a fissura E que através disso Eles conseguiram Ficar abstinentes O próximo Mais um Não, então era só isso Eu queria De dois Entende Obrigada.